Bem-vindos todos ao NCOS Showcase. Estamos muito felizes em compartilhar com todos o progresso que fizemos com a apresentação do programa de aviso precoce. Mas antes de começarmos as apresentações dos membros da nossa equipe, eu quero falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa e o trabalho que estamos fazendo nos últimos anos para desenvolver essas estruturas de avisos precoces e os nossos parceiros também vão falar sobre isso. Estou liderando o grupo de resiliência de saúde global, Global Health Resilience, do Departamento de Ciências da Terra do Barcelona Supercomputer Centers. Somos um grupo de pesquisadores e engenheiros de software que estão desenvolvendo soluções para melhor atender as sociedades. Principalmente nesse nosso grupo, estamos desenvolvendo formas de integrar informações para ajudar nas principais intervenções para fazer as necessárias adequações para quaisquer problemas que possam ocorrer. Temos diferentes formas de incorporar indicadores climáticos e hidrometeorológicos em modelos para tentar prever o risco de surto e de doenças como dengue e leptospirose. Temos vários artigos que detalham as diferentes metodologias no Brasil, Equador, Barbados, no Caribe e Vietnã. E também vamos ouvir um pouco mais depois sobre o trabalho que estamos fazendo na ligação entre enchentes e leptospirose. Vários de nós no grupo, no London School of Tropical Medicine, também publicaram um artigo que detalha as etapas para o desenvolvimento inicial para informar desses problemas. Aqui temos um exemplo de um sistema de informações precoces que desenvolvemos com os nossos parceiros no Ministério de Saúde e também no Observatório Climático, que mostra esse modelo de previsão para ver a situação da dengue no país, no Brasil, em 2014. E isso foi usado pelo Ministério da Saúde para tentar diagnosticar e preparar planos de controle da dengue e também o Centro de Controle de Doenças, o CDC, em relação às viagens. Pudemos incorporar diferentes fluxos de dados e usar essa tecnologia digital, principalmente usando os computadores de alta velocidade aqui do Barcelona Supercomputer Center. Aqui temos as previsões sazonais com os diferentes tempos de informação, com colaboração com os parceiros do Caribe e o Instituto Caribenho de Metrologia e o Ministério de Saúde de Barbados e as agências de saúde do Caribe, publicamos um estudo há vários anos, onde identificamos o impacto retardado e não linear de alguns indicadores, principalmente em situação de seca e de muita chuva. E após eventos de seca, vários meses depois, vimos um aumento do risco de dengue. E esse risco é exacerbado depois de condições muito chuvosas. Essa informação ajudou a modelar a nossa metodologia. Estamos testando isso em diferentes locais. Aqui podemos ver uma visualização que mostra a probabilidade de um surto de dengue do nosso modelo, onde a saturação de cor mostra uma maior probabilidade e também podemos ver se um surto foi observado. Usamos isso para verificar como o centro em Barbados poderia ter identificado isso usando essa informação. Vemos que usando esses drivers climáticos, aumenta a probabilidade para rastrear o ciclo endêmico. Esse trabalho foi incorporado no Boletim Climático do Caribe, que são publicados trimestralmente através da OPAS e parceiros em outros locais do Caribe. Esse foi um achado muito interessante, onde pudemos verificar e queríamos ver se isso também poderia ser usado em uma área muito grande geográfica como no Brasil. Então, usando mais de 20 anos de dados de dengue no Brasil, que incluía mais de 30 milhões de itens de informação, comparamos isso com o indicador de seca e índice de gravidade de seca. E podemos ver as secas no Brasil, no norte e nordeste do Brasil, estão ficando cada vez mais graves e severas, como podem ver nas cores marrom ou mais escura. Interessante, no Brasil, vimos um padrão semelhante do que vimos em Barbados. O risco de dengue aumenta quatro meses após uma seca e logo após condições úmidas muito extremas. e também nas áreas urbanas, onde havia mais falta de água. Essa informação permite direcionar o nosso contexto aqui. E para desenvolver essas estruturas de forma sustentável e ter certeza que eles possam ser verificadas e colocadas em prática, precisamos de informações digitais para obter um centro de dados robusto para reunir todas as informações que precisamos. Graças ao Welcome Trust, temos tecnologia digital, que é o Harmonize, e nesse projeto estamos trabalhando com parceiros da América do Sul e do Caribe para harmonizar os diferentes tipos de dados, como produtos climáticos, imagens satélites, indicadores socioeconômicos, dados de sobrevisão de doenças e também informações dos centros climáticos do local para melhorar a qualidade desses produtos climáticos mais amplos e, assim, fornecer melhores informações para tentar identificar esses surtos. Se você quiser mais informações sobre o Harmonize, vocês podem entrar no nosso site, onde temos diferentes tipos de pesquisa. Então, resumindo o nosso projeto, estamos desenvolvendo um pacote com as diferentes metodologias para modelar os impactos retardados e não lineares das variáveis climáticas e fazer uma ferramenta que possa ser usada por diferentes comunidades de pesquisa. E estamos integrando esses nossos pacotes, que já existem na área científica do Barcelona Supercomputer Center e também a informação do InfoDengue, que está dando informações sobre dengue no Brasil. e, assim, ter certeza que as ferramentas que estamos desenvolvendo possam ser usadas nas plataformas existentes. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a Chloe Fletcher, que está liderando o nosso projeto NCAST, que é uma plataforma que estamos desenvolvendo dentro do projeto Harmonize, junto com os nossos parceiros da região da América Latina e do Caribe. Muito obrigada. E eu vou passar para a Chloe. Obrigada, Rachel. Muito bem. Então, para me apresentar, meu nome é Chloe Fletcher. Eu sou candidata de PHD no Grupo de Resiliência e do Barcelona Supercomputer Center. Estou muito feliz em estar aqui para compartilhar o nosso progresso no produto do NCAST, que significa El Nino Driven Disease. uma ferramenta para prever doenças direcionada para a região da América Latina e Caribe. Nessa minha apresentação, eu vou apresentar o que é o NCAST, o que queremos abordar, a metodologia para desenvolver essa ferramenta e também os resultados. Então, uma ideia geral do El Nino Southern Oscillation, o ENSO, é um fenômeno climático que ocorre no oceano Pacífico Tropical a cada sete anos e impacta os padrões de circulação atmosféricas que podem afetar as condições climáticas, como temperatura, precipitação no globo. Existem três fases do ENSO. O primeiro é El Nino, que significa temperaturas da superfície do mar acima da média. Da linha, é a temperatura abaixo da média. E o neutro. Em 2023, El Nino foi declarado em maio a junho daquele ano e foi predito que seria um evento bastante grande e, na verdade, atingiu apenas dois graus acima do valor esperado em novembro, dezembro e janeiro. O evento foi um pouco menor do que o evento extremo de 2016, que teve um impacto enorme em relação às precipitações do mundo todo. O El Nino está começando a chegar ao fim e as especialistas acreditam que vai passar para a Laninha. Então, baseada no consenso do CBC e as previsões do IARE, há 70% de chance de haver um evento de Laninha de setembro de 2023 até 2024. Isso pode causar algumas situações climáticas anômalas, situações de seca, de enchentes. Só para dar uma ideia do impacto do El Nino. O El Nino pode aumentar a frequência e sensibilidade dos eventos climáticos, que pode ter um efeito na saúde. Através de deslocamento, maior prevalência de doenças. E apesar disso, existem ferramentas que não estão integradas, que podem causar uma notificação precoce, principalmente para condições climáticas extremas. E isso mostra, e é muito importante para a área climática de saúde, para nós. Então, para dar uma ideia como esses surtos acontecem na região da América Latina e Caribe, em 2023, a região teve o maior número de casos de dengue na história, com mais de 4,5 milhões de casos relatados. Esse número deve ser muito maior se considerarmos casos assintomáticos também. Além disso, 2024 já superou esses valores, os casos quase que dobraram em relação ao ano anterior, atingindo cerca de 10,8 milhões de casos registrados. Isso significa que a dengue pode ser uma grande preocupação na região, assim como outras doenças como malária e leptospirose, que podem ser afetadas por variações climáticas. Para dar uma melhor visão do que é o nosso projeto, precisamos ter uma forma de avisar com antecedência se houver qualquer evento de Laninha e El Ninho. Na nossa estrutura, estamos preparando uma previsão probabilística para surtos de doenças infecciosas na região da América Latina e Caribe. E durante o período de 2023 e 2024 da El Ninho, desenvolvemos previsões mensais com uma visão de 1 a 6 meses em relação a isso, com um objetivo abrangente para desenvolver uma estrutura de previsão de doenças que pode ser prevista para qualquer evento futuro da El Ninho e Laninha. Isso também pode ser usado em qualquer local que não esteja envolvida nesse protótipo inicial. Nesse nosso protótipo inicial, estamos estudando duas doenças por vetores, dengue e malária, e uma que é transmitida pela água, que é a leptospirose. Estamos focalizando na região que são sensíveis a essas diferenças climáticas por causa do Ninho e também temos uma colaboração estabelecida para a fase de protótipos. E para entender qual é essa relação entre El Ninho e os padrões de temperatura, aqui temos algumas imagens que foram retiradas do KMMA, que mostram a correlação entre o Ninho e a temperatura global. Focalizando na área da América Latina e Caribe, podemos ver que existem partes, principalmente a parte sul da América do Sul, partes da América Central e Caribe, que passam por calor extremo durante essa fase. E nesse gráfico, temos a precipitação, onde o vermelho aumenta a precipitação, vemos uma diferença no padrão na região, onde algumas áreas estão passando por seca e outras estão tendo muita chuva. Em relação à estrutura do ENCAS, o que estamos tentando conseguir e, como se parece, temos sete etapas que fazem parte da nossa estrutura. Começando com a harmonização dos dados. Para informar e preparar os modelos, temos que ter os dados agregados em uma área de unidade espacial. Para fazer isso, podemos ter informações climáticas, populacionais, epidemiológicas e agregar isso por distrito, por mês, dependendo do tipo de estudo. As variáveis climáticas incluem diferentes temperaturas, precipitação e índices baseados no Ninho durante períodos mensais. Então, podemos ver a média e a associação entre os casos. E todos os dados aqui estão disponíveis como um produto gratuito do Global Climate que permite uma estrutura que é facilmente usada. Então, com isso, podemos entender algumas anormalidades, alguns padrões que nos ajudem a interpretar melhor os resultados. Por exemplo, essa aqui é uma série de dados que temos ao longo do tempo com casos extremos, com dengue, seguido de El Ninho, precipitações e a temperatura média. Também podemos ver aqui em detalhe alguns dos picos entre esses períodos de tempo. E também podemos ver aumentos equivalentes na taxa da frequência de El Ninho, as precipitações, o aumento da temperatura também. Então, observando esse quadro, podemos criar um modelo que nos assista e nos ajude com a interpretação, uma vez que tivermos todos os dados. E em termos da fase de fazer com que o modelo encaixe, temos diferentes combinações de modelos com uma variável de precipitação, outra de El Ninho, também para poder analisar e ver qual resulta ser a mais apropriada. Então, temos a formulação do modelo, para isso encaixamos modelos dentro de um quadro, integrando a aproximação de dados e também para entender a forma na qual estamos interessados em obter as taxas de incidência da doença, tendo em conta essa variável, para poder também ver as correlações estatísticas e também as co-variáveis que têm a ver com as precipitações de El Ninho e também inclui outros efeitos randomizados que são adicionais, como algo que é mais sazonal, interanual e também que tem variação espacial. Uma vez que esses milhares de modelos ficam encaixados, temos um modelo ou um processo de seleção de modelos que nos permite ter métricas de avaliação dos modelos, fazer análises exploratórias para poder chegar a um número menor de modelos potenciais. Esses modelos, então, são refinados para ver se finalmente podemos agregar ou adicionar informação para um melhor desempenho. e uma vez que chegamos a esses modelos, temos que continuar com a verificação dos mesmos. Então, aqui, chegamos à melhor predição de modelos e seguimos, então, um processo de validação cruzada, que é um ano de dados, para ver como o modelo encaixa nesses casos. Então, assim, tentamos entender como é utilizada a informação no cenário da previsão da melhor maneira possível. Então, para sermos claros, na verificação de modelo, temos milhares de casos de doença e também as previsões funcionam como uma distribuição e não como valores singulares. Então, temos que representar um valor médio, uma faixa de valores, um mínimo, um máximo. Temos em conta também um intervalo de credibilidade e também a distribuição quando 95% dos casos, ou também podemos ver como resulta probabilisticamente em termos de um surto. Então, uma vez que temos essa probabilidade de surto, necessitamos um limiar mínimo, a quantidade mínima de casos, para considerar que aconteceu um surto. Esse é o número de casos, por exemplo, 100 mil pessoas, ou alternativamente podemos utilizar 75% dos casos em um momento e um lugar determinado. E se estivermos interessados em um lugar em particular, ou o que aconteceu, ou qual é o limiar específico, o que temos que fazer é ver os casos históricos para esse lugar em particular e encontrar como foi a distribuição e a quantidade de casos que foram relatados. Então, temos aqui essa informação com esse percentil. A ferramenta é bastante flexível, podemos acomodar os limiares em diferentes países, dependendo das necessidades locais. Em termos do modelo de verificação, ou da verificação do modelo, temos aqui uma forma de predizer os cenários, temos A, que é a parte em laranja, que é a quantidade de casos média para distribuição, podemos ver também como é que resulta, e comparando as diferentes fases na linha escura. Aqui temos a distribuição e podemos descrever melhor esse modelo. Na parte B, exploramos também o resultado desse modelo, comparando o surto com o nível de probabilidade. Observamos a faixa de casos que é traduzida em um risco alto. Vemos na coluna e comparamos também com o surto e como foi que aconteceu no eixo X. Também vemos em verde e em outras cores, se foi superior. E na imagem C, vemos aqui o cruzamento de dados e como é a curva de operação e probabilidade na parte laranja é comparado com o modelo sazonal. E o que está em cores é determinado estatisticamente com a probabilidade mínima de surto, que distingue que não há surto, probabilidade de surto ou risco baixo ou risco médio. Temos também esse modelo, podemos analisar e predizer, e quando há um surto, podemos então também minimizar a taxa de falsos positivos. Então, também podemos tomar uma decisão, para tomar uma decisão, por exemplo, sobre um modelo diferente, ou encontrar o que for melhor, ou se nos sentirmos mais confiantes em utilizar outro modelo para predizer os surtos. Podemos determinar com um modelo, ou com um número que for maior, inclusive também, ou podemos diminuir esse padrão. Uma vez que esse modelo já foi verificado, temos que produzir uma previsão. Isso faz parte do quadro do NCAST. E para poder realizar essa previsão, necessitamos ter as previsões climáticas, como já dizia. Temos as previsões que vêm de uma faixa de escalas diferentes, o NCAST faz observações e análise de dados reais para encontrar uma relação estatística e ver sinais de previsões específicas. Então, ao utilizar uma previsão, tem 51 dados que são agregados. Vale a pena mencionar que a previsão do clima é sujeito a vieses. Então, por exemplo, na parte inferior, na esquerda, podemos ver que há uma resolução que não foi muito melhorada na parte sul do Pacífico, na costa do Pacífico, na área da América Central e da América do Sul, na parte central vemos agregação espacial calibrada também na parte direita e também utilizamos técnicas de regionalização estatística para fazer justamente essas previsões. Para poder fazer essa calibração, nós necessitamos informação das relações estatísticas utilizando observações passadas ou previsões passadas. Então, por exemplo, temos uma previsão de outubro de 2023, temos também a previsão histórica de começo de outubro, temos o que estava disponível, tendo em conta as observações do mesmo período de tempo, e temos que fazer as relações estatísticas entre esses dados, e também vemos as correlações e calibramos a previsão de outubro em 2023. Também temos, como eu já mencionei antes, o modelo probabilístico, observamos uma faixa de valores prováveis para poder conseguir uma faixa de valores possíveis. Temos que ter uma porcentagem que reflita esses dados bem salientados no modelo. O primeiro tem a ver com os dados em si, o que aconteceu, nível climático, como eu já disse, o que temos aqui é um pouco de incerteza, justamente pela variedade de modelos climáticos. E até que chegamos na previsão final, outro motivo de incerteza são os modelos em si. Se os parâmetros no modelo têm uma distribuição com incerteza, então combinamos mil parâmetros, valores, ou diferentes correlações, ou diferentes casos, e ali, então, conseguimos esse modelo. Combinamos esses dois conjuntos de incerteza e temos mil combinações para poder chegar a essa previsão. E depois temos a probabilidade de surto. Nesse caso, temos que ver qual proporção dos nossos 51 mil valores de casos de doença preditos são possíveis, e aí podemos conseguir um número mais preciso. E uma vez que chegamos com essas previsões do risco de surto, temos que ver como isso é traduzido. Por exemplo, no Equador, que tivemos diferentes níveis de risco, tem um diferente nível que não significa que tão exclusivo isso é. Tem a ver mais do que nada com a confiança que o modelo tem a respeito da possibilidade de esse surto acontecer. Tem muito alto e alto aumenta a confiança de que esse surto pode acontecer. Então, como podemos traduzir essas previsões? Justamente, é traduzido em diferentes ações a respeito da população. Deve ser implementado por agências preparadas para isso. Então, está associado com esses níveis de risco em diferentes probabilidades de surto, que podemos imaginar que é estatisticamente. E também, o que é que os tomadores de decisão podem fazer? Aqui temos um exemplo. Se a probabilidade de surto for 30% ou menos, vamos dizer, então, que a probabilidade do surto é de risco baixo, significa que devemos continuar com as atividades rotineiras. Se for entre 30% e 50%, o risco de surto é médio. Então, é importante ter em conta essa estimação. De 50% para 70%, o risco de surto é alto e temos uma confiança de que pode ter um surto e que devemos tomar ação se for superior a 70%. Então, observamos a previsão. Eu queria salientar esse slide com toda a previsão completa. Se vamos compartilhar uma previsão de janeiro, temos seis previsões diferentes de fevereiro para julho. Dependendo da configuração do modelo, que vemos na parte inferior, temos a oscilação, as variáveis climáticas, podemos obter os dados e também os dados de previsão. A observação é ideal porque aconteceu e pelo menos a previsão tem uma incerteza associada. Então, temos três meses a futuro, podemos observar o ninho, podemos observar a previsão de precipitações nessa configuração. Contudo, se vamos emitir essa previsão em fevereiro, estamos dois meses adiantados, temos as observações de temperatura e também o ninho e as precipitações que dão mais precisão. E depois, no mês 3, temos essas observações por mais um mês. Para ter um panorama das formulações do modelo que temos atualmente, vamos apresentar os casos de estudo para o Brasil, a Colômbia, Equador e Peru. Temos uma associação entre cada variável com casos da dengue. Podemos também encontrar semelhanças entre os países, por exemplo, três deles utilizaram a temperatura média de três meses, Brasil, Colômbia e Peru. Também a precipitação média de três meses, Brasil, Equador e Peru. Em termos de diferenças, vemos que Equador e o Peru utilizaram o índice do El Ninho mais 1 e também o índice oceânico de El Ninho, tendo em conta a região 3.4. O Ninho 1 mais 2, essa região é da área da costa, do Equador e do Peru, e isso está mais associado com anomalias climáticas que podem causar um impacto no resultado. Também tem um período que é mais curto, que tem a ver com a proximidade e também os impactos climáticos. Os índices oceânicos do El Ninho potencialmente podem refletir um impacto mais demorado na Colômbia e no Brasil, mas por enquanto vamos ver como é que resultou. E também queríamos compartilhar com vocês algumas imagens que fizemos ao longo de 2023 e 2024 durante o evento de El Ninho. Temos aqui o pico que chegou na região entre novembro de 2023 e janeiro deste ano. decidimos compartilhar essa previsão em novembro de 2023, três meses por adiantado, o que significa que essa é a previsão de fevereiro de 2024 para os casos da dengue em cada um dos países. Então, podemos ver que a Colômbia era considerada como de alto risco. Em alguns casos, houve também em fevereiro, foi superado. No Peru, vemos que principalmente na costa norte e também na costa central e do sul, algumas regiões tiveram um surto com um risco muito elevado. No Equador, vemos também que na maioria na parte da costa, mostra um risco médio e alto. Temos, espero que isso lhes dê uma ideia dos tipos de alertas precoces que podem ser feitas baseadas nesses modelos de previsão. É importante também validar essas informações e nós vamos fazer justamente isso daqui a pouco com o cruzamento de dados. Em termos das escalas de tempo, tem um quadro que pode ser repetido a cada um ou dois anos. Basicamente, a parte final da previsão tem também uma operação mensal. esperamos também mostrar os dados recentes de El Nino, mas também estamos fazendo previsões para o futuro, talvez com uma colaboração a futuro. Para visualizar essas previsões, trabalhamos com tomadores de decisões e partes interessadas na região para poder disponibilizar esses dados e também compartilhar os dados. é importante que cada um dos países tenham essa informação disponível, porque algumas partes do website estão restritos. E vamos compartilhar com vocês esses dados daqui a pouco e será um prazer para nós contar com a sua ajuda e a sua participação. Também estamos produzindo previsões a futuro que estarão disponíveis na página para serem descarregadas. Por enquanto, temos o boletim do Peru. Vocês vão escutar de Bruno Carvalho daqui a pouco, que ele vai comentar a situação no Brasil. Por último, eu queria compartilhar com vocês o desenvolvimento da ferramenta e oportunidades de colaboração a futuro para que vocês possam fazer parte. Estamos finalizando os estudos de casos da malária no Brasil, na Colômbia e no Peru, nas regiões da Amazônia. Estamos avaliando todas as projeções que foram produzidas no El Nino anterior, comparado com os casos que foram observados em 2023 e 2024. Adoraríamos aumentar esses casos de estudos para toda a América Latina e o Caribe e conhecer a situação nessa região e poder adotá-lo em outros lugares. e queremos ter a colaboração especificamente agora quando chegar na linha e também para incluir colaboração de casos em tempo real para ter uma precisão das previsões e colocar as informações na plataforma. Mas, por último, adoraríamos colaborar com agências nacionais e reginais para personalizar esse sistema também para as alertas precoces que estejam alinhadas com as suas necessidades locais. Quero agradecer especialmente a toda a equipe. Foi uma equipe muito grande, de grande colaboração, fornecendo dados, experiência e tempo. Estou muito, muito agradecida e sejam bem-vindos ao nosso projeto. Muito obrigada pelo seu tempo. Agora vou passar a palavra para a Daniela e depois poderemos encerrar essa primeira parte com perguntas e respostas. Obrigada, Clary. Seria ótimo se as pessoas puderem incluir, perguntas na aba de perguntas e respostas, Q&A. Já temos algumas perguntas ali. E talvez trabalhar com o Uruguai, e claro. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Daniela Lursen, que vai fazer uma demonstração do aplicativo Encast. Obrigada, Daniela. Obrigada, Raquel, e obrigada pela apresentação. Eu vou apresentar o aplicativo que desenvolvemos para comunicar os resultados que foram produzidos durante o Encast. Antes de entrar no aplicativo, eu gostaria de enfatizar que esse é um processo ainda na fase de pesquisa e de colaboração. Está quase funcional, mas não está operacional ainda. Então, quaisquer comentários são muito úteis. Então, essa é a página inicial com a mensagem. No momento, só está disponível em inglês, mas será traduzido para espanhol e português também. O que podemos ver aqui nessa página é esse mapa onde podem ver todos os países que participam do projeto. Nessa página inicial, você tem outras informações sobre o projeto e também sobre a nossa equipe. Isso estará disponível publicamente. Mas todas as previsões e os dados serão seguros, estarão em uma área segura. Então, vamos passar para a Colômbia. Assim que você seleciona um país, você tem que colocar o seu nome de usuário e senha. Todas as senhas são específicas para cada país. A Colômbia só vai receber senhas que são para a Colômbia. E assim por diante. Uma vez que foi autenticado, pode ver aqui que temos a previsão, verificação de modelo e dados históricos aqui nessas diferentes abas. Eu vou passar pelos três. Mas vamos começar, então, com a previsão. O que é mais importante é o mapa, que é um mapa interativo. Você pode pairar sobre cada região. Como eu disse, você pode ver... Em Cassanari, você pode ver o risco. No momento, é 46,9%. E também está dentro daquela faixa que a Chloe mostrou, de baixo a muito alto. E, como a Chloe falou, podemos ver as diferentes categorias. E também isso pode ser ajustado para cada país específico. Temos muitas opções. Todos os países que têm várias doenças, você pode escolher a doença que você quer visualizar. E daí temos aquele limiar. Como a Chloe mencionou, usamos um percentil. Então, os dados históricos. E vamos encontrar onde está o 75 percentil. Então, 95 percentil será mais alto. Isso quer dizer que o risco será menor. E vocês podem ver que o mapa agora está mais verde. Como prevemos seis meses para o futuro, vocês podem escolher o mês-alvo, julho de 24 até dezembro de 24. E também, se alguém dá o tônico, podemos ter cores assim melhor. E também a escala em cinza. Como estamos trabalhando alguns meses, e já produzimos várias previsões. Se você quiser ver uma previsão histórica, você pode voltar atrás. Fevereiro deste ano, por exemplo, ou março deste ano. Então, isso é para todo o país. Agora, se estão interessados em uma região específica, você clica naquela região e você vai ver que vai passar a aba do nacional para local. E aqui pode ver que temos as mesmas opções como limiar e também a cor da paleta. E agora também podemos prever a previsão para cada área através de diferentes gráficos. Aqui, um gráfico de barras, como podem ver aqui. No eixo X, você pode ver os seis meses que estão sendo previstos, de julho a dezembro de 24. E o YY, você pode ver a probabilidade de surto. Quanto mais alta for a barra, maior é a probabilidade. O próximo tipo de gráfico é este daqui, ponto e whiskers. Visualizamos isso como uma faixa. Aqui, essa linha aqui, são intervalos incríveis aqui. até 10 mil casos. O ponto aqui é a média. E a linha vermelha aqui são os limiares, os limites. Então, a ideia é que a linha vermelha fique mais baixa. E, novamente, podemos ver os diferentes percentis. E você pode ver como muda neste mapa. No percentil 95%, a barra está mais alta. E você pode ver onde está aqui na linha. E o último gráfico é este daqui. É o de densidade de probabilidade, que já viram na apresentação hoje. No eixo X, você tem o número de casos. E no eixo Y, a sua distribuição. E o limiar agora é esta linha vermelha, vertical aqui. E pode ver também, ao mudar o percentil, você vê a diferença na linha. O que é importante aqui é que esta área azul é o número de casos acima deste limiar. E o outro é abaixo. É isso que nós temos para a previsão. Então, agora eu vou falar sobre a verificação do modelo. Como a Chloe falou, essa verificação de modelo, basicamente, é onde comparamos o nosso modelo com as observações do passado. Então, podemos ver que para cada país, você tem um gráfico como este. O nosso é em vermelho. e o passado em verde. E se você quiser saber como que o modelo pode ser usado em uma área específica, você escolhe a área do seu interesse, clica ali, Antioquia, e você pode ver a linha preta aqui, que são os casos observados de 2007 até 2023. E também você pode ver como é o modelo. e os picos do previsão. E no modelo prático, você pode ver que os picos não aparecem tão bem. Outra forma de verificar o modelo é com esse mapa de calor, com o modelo de previsão. E como a Chloe mencionou antes, aqui você pode ver no eixo X todos os meses, de janeiro a dezembro, no eixo Y você tem os anos, de 2007 a 2022, e pode ver o que o nosso modelo previu da probabilidade mais baixa à mais alta. Então, realmente, nós queremos ter que todas as áreas vermelhas tenham um X em cima. A maioria tem. E o modelo de prática atual, você pode ver que isso não aconteceu no momento. E, finalmente, eu vou mostrar os dados históricos. E aqui, você pode fazer exatamente o que a sua equipe estava fazendo no NCAS para ver se havia alguma correlação. aqui, os casos de dengue, você pode comparar as diferenças variáveis, como a temperatura média. Então, você pode ver que todos esses gráficos são interativos. Se você quer ver esse pico aqui, você pode fazer o zoom e ver a divisão. você também pode comparar diferentes áreas espaciais, como Ruila e Antioquia, por exemplo, e você vê as diferenças. Nos dados históricos, nós também temos mapas. Eu acho que o pico de dengue foi julho de 2010. Então, aqui temos o mapa da Colômbia e os casos de dengue na Colômbia durante aquele mês. E também, se você está interessado na precipitação daquela época, você pode mudar a variável e você vê a precipitação que ocorreu na região naquela data. E os dois últimos gráficos, aqui é o ciclo anual, aqui no eixo X de janeiro a dezembro, no eixo Y, a precipitação e cada linha significa um ano. Então, podemos ver algumas diferenças sazonais, a precipitação é mais baixa no começo do ano, mais alta em maio até outubro e também, se você está interessado em um mês específico, você simplesmente clica naquele ano e você vê aquela linha. E, finalmente, o mapa de calor é muito semelhante. Os meses no eixo X de janeiro a dezembro, dezembro, os anos no eixo Y e podemos ver exatamente onde estava mais quente, onde houve um pico em 2010 e novamente em 2016 e exatamente quando houve outro pico. Esse é o aplicativo que temos até agora. O feedback é muito útil e eu espero que no futuro possa compartilhar mais informações no app para que possam usar. Obrigada. obrigada, Daniela. Foi uma demonstração excelente. Agora temos tempo para umas perguntas e respostas. Eu posso ver que temos várias perguntas aqui no item de perguntas e respostas. Vocês podem acrescentar mais perguntas ou indicar se você quiser falar, daí você pode ser um co-host. Então, enquanto as pessoas pensam nas suas perguntas, Chloe, Daniela e qualquer outro dos palestrantes podemos já responder algumas das perguntas. Então, aqui na primeira pergunta do Léo, querendo saber se existe alguma ideia racional porque não incluiu outros indicadores como PDO e AMO. então eu vou passar essa pergunta para Chloe. Sim, já tivemos conversas com nossos colaboradores do Caribe para incluir outros fenômenos potenciais do PDO ou informações do Atlântico, mas queríamos que esse protótipo inicial tivesse uma metodologia mais específica para essa região. foi por isso que nós ficamos pensando nos indicadores do Enzo. No futuro, seria interessante pensar nas interações entre esses diferentes fenômenos climáticos, talvez incluindo alternativos no caso específico, e eu acho que essa é uma linha de pesquisa ativa que ainda temos. Obrigada, Chloe. Vamos discutir isso com alguns parceiros do Caribe também, a importância dos sinais do Atlântico em relação às sete climáticas e também do Sudeste Asiático e o ciclo do Oceano Índico, que também pode ser um bom previsor dessas oscilações. do El Ninho. Cristóvão Barcelos, do Observatório Climático Brasileiro, durante o Pico do El Ninho, houve muita chuva e inundações no sul do Brasil, no norte da Argentina e Uruguai. Como é que isso pode prever esses eventos? Eu não sei se alguém gostaria de responder isso. Gabriela, talvez seja uma pessoa para responder essa pergunta. Alguém gostaria de responder? Talvez eu não sou da área climática, mas eu entendo que a previsão de precipitação nos primeiros dois ou três meses pode cair um pouco. Então, esperamos que dependendo da associação de atraso e o modelo, isso estaria relacionado à precipitação de chuva no Brasil. Talvez poderíamos medir ou ter uma ideia a três ou quatro meses de antecedência. em relação à previsão, eu não poderia comentar. Obrigada. Temos uma pergunta de Cláudia Podessa. Seremos capazes de baixar essa previsão e os números através do SHINee? À medida que o projeto progride e os usuários nos países terão acesso protegido por senha. Então, nesse caso, os usuários poderiam baixar essa informação, os boletins. E eu vou passar para outra pergunta. Eu acho que a Daniela vai responder essa pergunta. Queria saber se os dados estão disponíveis fora do aplicativo, se podemos baixar esses dados. pensamos sobre isso, mas no momento não foi implementado ainda, mas estamos tentando fazer um IP para o SHINee. Se alguém quiser fazer isso, pode ser implementado, porque os dados estarão disponíveis. É só uma questão de implementar esse API. Obrigado. Temos uma pergunta aqui. Sushila de Ilhas Maurício, obrigado. Nós gostaríamos de colaboração de outras partes do mundo, como a Chloe mencionou. Temos redes muito fortes junto com o Caribe, e através dos nossos projetos estamos desenvolvendo parcerias com a África, Sudeste Asiático, Ilhas do Pacífico e várias outras áreas. E gostaríamos muito de usar isso num outro contexto. Também gostaríamos de trabalhar com os parceiros de Moçambique que estão interessados em como a laninha que está relacionada a engentes na sua região pode afetá-los. E também surtos de malária. Então, por favor, entre em contato conosco para encontrarmos formas de colaboração. Vou dar uma olhada nas outras perguntas aqui. Carlos Barbosa do Uruguai quer colaborar. É excelente. Também temos uma pergunta sobre incluir diferentes indicadores ambientais como coleta de resíduos. Eu vou passar isso para a Chloe. Sim, seria muito interessante obter diferentes fontes de dados para incluir no modelo, principalmente se os dados forem de alta qualidade e longevidade. E podemos ter uma relação estatística em um período de tempo mais longo. Atualmente, estamos usando essas três variáveis nesse protótipo inicial, mas nós sabemos que essas três variáveis sozinhos não vão explicar exatamente todos os surtos de todas as doenças. e se há dados de fontes de dados na sua região que você gostaria de incluir, nós adoraríamos incorporar. O modelo que temos disponível pode aceitar diferentes fontes de informação também. Obrigada. Temos uma pergunta do Álvaro Silva. se vamos avaliar o valor agregado de outros centros globais, e o Maurício respondeu que estamos querendo generar isso, incluindo produtos locais, e temos experiência trabalhando com os parceiros do Caribe, onde eles estão usando essa previsão do Centro Meteorológico de Eletro Hidrologia, e vamos incluir produtos locais, e é direcionado para a região. E isso é uma possibilidade. Nesse protótipo, nós podemos usar o sistema de previsão do EWS, mas também podemos incluir outros sistemas. Depois também temos uma pergunta de Novel. Obrigada pelos seus comentários. Então, que tão transparente é transferir esses modelos para outras regiões do mundo, como na Ásia, por exemplo, e observamos também uma previsão para controlar justamente essas áreas, entre outros fatores. Vocês observaram, por exemplo, uma previsão de um surto, que pode gerar o controle desse surto. Muitas vezes, tem algumas situações que dificultam seu controle, como, por exemplo, no Sudeste Asiático. sim, isso é super flexível, pode ser adaptado a diferentes contextos, nas partes tropicais da Ásia ou da África, o modelo é para doenças endêmicas, não necessariamente deve ser aplicável em áreas onde tem uma doença recentemente introduzida, como na Europa, por exemplo. Então, nesse contexto, e dependendo do país, não sei de onde veio essa pergunta, mas com certeza conseguiremos aplicar isso para esse problema. O que sim devemos levar em consideração, como você mencionou, é que há ações que devem ser tomadas para prevenir as doenças, e é para isso que estão esses sistemas de previsões que vão ser implementados para poder tomar ações para reduzir justamente esses surtos, e, nesse caso, podemos dizer que o modelo está tecnicamente enganado porque tem o surto, mas sim nos permite tomar ações e também foram tomadas ações históricas em situações onde esse modelo foi implementado. Também gostaríamos de incorporar intervenções que foram tomadas historicamente, há desafios também nesse sentido, e há diferentes formas nas quais podemos lidar com essas situações. Então, como já foi mencionado, estamos engajados em diferentes projetos no sul e no sudeste asiático para dengue, malária, para também previsão na Bangladesh, na Malásia, tudo isso está em cooperação com diferentes faixas de informações, sempre utilizando métodos adaptados e outros dados por além das variáveis que foram compartilhadas. Se estão interessados em adotarem essas metodologias, prestam para esses estudos. Muito obrigada, Chloe. Temos mais algumas perguntas, mas por conta do tempo, vamos continuar com a agenda do dia. Tentaremos responder essas perguntas ao longo das apresentações. então agora vou apresentar o doutor Bruno Carvalho que ele vai compartilhar conosco o contexto brasileiro. Obrigada, Bruno. Muito obrigado, Rachel. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou apresentar em português, sendo representante brasileiro da equipe e vou falar um pouquinho sobre esse estudo de caso para o Brasil, que são os modelos especificamente para dengue e em específico apresentar, fazer uma breve apresentação, demonstração dos boletins que nós estamos gerando para esse estudo de caso. Bom, para os modelos do Brasil, nós estamos calibrando um modelo espaço-temporal para todo o território brasileiro e a nossa unidade de análise são as 450 regionais de saúde que existem no país. Com essa quantidade de unidades territoriais, se torna um desafio condensar tanta informação em gráficos mais simples e que sejam completos ao mesmo tempo. então nós decidimos apresentar esses resultados agrupados pelas cinco grandes regiões do país e pelos diferentes estados. Esses boletins são gerados automaticamente a partir da geração de uma nova série de previsões, de um certo forecast e nós estamos produzindo eles na versão em português e na versão em inglês. Eu vou demonstrar agora rapidamente um boletim. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a versão em português e a versão em inglês. Eu vou explorar um pouco sobre a versão em português. A nossa ideia com esse boletim é que ele seja um documento que possa ser baixado diretamente da nossa plataforma web. Então, a cada versão de emissão desse forecast a gente vai ter um boletim novo e esse boletim que eu estou apresentando hoje, ele está aqui com os dados do forecast de julho, mas são dados que ainda não são finais, então são dados preliminares porque ainda estamos trabalhando no desenvolvimento desses modelos e no refinamento dos modelos de dengue para o Brasil. De início, nós temos um texto introdutório sobre o projeto e como o estudo de caso no país é definido. essa estrutura vai se manter mais ou menos parecida para os diferentes países, mas, claro, sendo adaptada para cada um deles. E uma breve descrição sobre o nível de risco de surto que, como a Chloe apresentou, é baseado naquelas quatro cores diferentes dos níveis de risco. Para o Brasil especificamente, a gente começa demonstrando esses níveis de risco previstos para os seis próximos meses nas cinco grandes regiões do país. Então, ao invés de mostrar os mapas inteiros do Brasil, em que as 450 regionais de saúde trariam um pouco mais de confusão para essa visualização, nós estamos agrupando nesses gráficos. Eles demonstram aqui, como vocês podem ver, para cada uma das cinco regiões, essas barras empilhadas, em que cada barra representa o próximo mês previsto de risco. E as diferentes cores são os níveis de risco de surto e a porcentagem do número de regionais de saúde dentro dessa região. Então, por exemplo, na região norte, para o mês de agosto, nós temos essa divisão de porcentagens com poucas regiões com risco muito alto de surto e mais regiões com risco alto e médio. Eu acho que, acredito que, com essa visualização, o tomador de decisão pode ter como se fosse uma fotografia da situação do país inteiro através das diferentes regiões e como esse risco está variando ao longo do tempo nas diferentes regiões. O que vem a seguir então é uma descrição relativamente longa mais em detalhes desse nível de risco por regional de saúde mas ainda agrupada por região. Nós começamos com um mapa para os próximos três meses dentro dessa região então é a mesma informação que foi dada pelo gráfico anteriormente mas agora o usuário pode ver de acordo com cada uma das regionais de saúde e em seguida um texto ressaltando quais são principalmente quais são os estados com as regionais de saúde que estão atualmente demonstrando risco muito alto para o surto de dengue então aqui tem uma informação ao nível de estado e a seguir é a informação mais detalhada para cada uma das regionais de saúde dessa região para os próximos meses qual é o nível de risco então o esquema de cores aqui demonstra o risco de surtos e o número em cima é a probabilidade de ocorrência desse surto para os próximos seis meses então é claro que essa seria essa é uma tabela muito longa e a gente optou por não demonstrar ela completamente por exemplo na plataforma web isso vai estar disponível de uma forma mais interativa mas dessa forma o usuário pode baixar esse boletim como um relatório mais completo e consultar a situação e as previsões para regional de saúde de interesse bom esse é o formato geral do boletim o que se segue é esse mesmo formato para cada uma das regiões e eu acho que eu vou parar por aqui porque na verdade é só para vocês verem mesmo essa estrutura do boletim e claro que eu vou nós agradecemos qualquer tipo de feedback e comentário para que a gente possa melhorar esse boletim e a comunicação dos nossos resultados com vocês muito obrigado Bruno muito obrigado Bruno agora eu vou passar a palavra para doutor Maurício Santos Vega e Juan Damián para compartilharem o caso de estudo da Colômbia obrigada Olá a todos muito obrigado por estarem aqui com a gente Juan Daniel você pode compartilhar sua tela aqui com os slides então vamos mostrar rapidamente o que os resultados obtidos a partir dos modelos da Colômbia só um minutinho por favor muito bem então eu sou Maurício Santos professor da Universidade de Los Andes e diretor do grupo em Biologia Matemática e Computacional da Universidade de Los Andes e hoje queríamos mostrar essas aproximações e como se vem num contexto muito mais local como a Chloe mostrou muitos dos resultados no caso da Colômbia estão em nível departamental ou de província ou de estado melhor dito mas são transferíveis facilmente podem ser adaptados no nível municipal isso algo que como eu respondia nos comentários em companhia dos autores locais é necessário justamente ter muitos mais dados que captem a realidade e a heterogeneidade de um país como a Colômbia que tem tanta diversidade climática então eu vou deixar que o Juan Daniel apresente então os resultados Juan Daniel por favor obrigado Maurício uma saudação para todas as pessoas que nos acompanham nessa apresentação então o que nós queremos compartilhar com vocês são os resultados da implementação do Endcast para a Dengue na Colômbia queremos então comentar qual foi o modelo final que melhor captou as oscilações estatísticas com o que foi observado a nossa resposta o que nós queremos mostrar é a taxa de incidência na escala regional e o melhor modelo acabou sendo aquele que engajou a temperatura média trimestral três meses prévios ao mês que nós queremos fazer a previsão a precipitação mensal aconteceu dois meses antes do mês de interesse e a taxa do ninho oceânico aconteceu cinco meses antes do mês interessado para a previsão existe também uma inclusão de efeitos randomizados como variação sazonal e anual para calcular isso nos dados e um efeito espacial dos departamentos e as regiões para realizar essas análises essas são previsões realizadas são estimações e validações que foram realizadas do modelo junto às observações para cada região então na Colômbia contamos com seis regiões com sua classificação tanto política quanto climática e físico-cultural e aqui captamos as dinâmicas de transmissão através dos diferentes anos e as diferentes regiões existe um momento muito particular no qual o modelo da previsão houve surtos que não aconteceram na região nesse momento mas são momentos ou oportunidades de melhora que podemos ter com tomadores de decisões ou com outras notificações locais em termos dos efeitos da temperatura a temperatura foi significativa em todas as regiões à excepção da Amazônia e o Centro-Ocidente queremos continuar pesquisando porque nessas regiões pode não ter esse efeito a mesma biologia e a transmissão da doença faz com que isso aconteça contudo regiões como a região Pacífico esse efeito é bastante forte e no Atlântico em termos do efeito da precipitação para a região toda o efeito quase que nulo na maior parte a faixa de valores de precipitação isso podemos associar ao fato de estar em concordância com a lógica do vetor porque as condições dependem da disposição de locais de criação é o criadeiro dentro das raças é o que a gente entende e como as precipitações podem mudar a disponibilidade desses lugares é por isso que cada vez tem uma melhor resolução espacial e menor dentro das regiões dos departamentos e seus municípios em termos do efeito da taxa do nínio oceânico que foi a taxa do fenômeno de o nínio que melhor desempenho teve dentro do modelo essa taxa tem um efeito positivo em todas as regiões à excepção do Atlântico e queremos entender se é provavelmente no Atlântico porque tem outras condições climáticas que descrevem melhor o efeito do clima na transmissão da dengue se tem a ver com outras regiões que é bastante positivo e benéfico encontrar essas relações então isso nos pode permitir criar um sistema de alerta precoce ou estimação de probabilidades do surto de uma maneira melhorada como vimos na demonstração da ANTCAST então temos um mapa que mostra a probabilidade de surto de qualquer forma como a Chloe também dizia estamos abertos muito versátil como para incluir outros indicadores que no momento da tomada de decisões devem ser tidos em conta na Colômbia mais do que o risco temos que avaliar áreas de risco baseadas no canal endêmico isso é complementar não entra em conflito com os instrumentos que já temos para avaliar o risco da dengue na Colômbia então é uma ferramenta adicional que queremos oferecer para a prevenção o controle e a resposta a surtos a capacidade preditiva é de 3 meses de antecedência a taxa de acertos é de 61% e a taxa de falsas alarmes é 33% que novamente é sensível aos parâmetros que já foram implementados no campo e que podemos utilizar para tomada de decisões e as novas oportunidades que vemos nesse modelo para a Colômbia podem incluir escalas espaciais mais aprimoradas variáveis climáticas e sociais adicionais validação com instituições locais e a integração de dados com menor demora de notificação e em tempo real esperamos que essa seja uma idealização o mais próxima possível do que acontece normalmente e que nos ajude a corrigir determinadas dinâmicas e encontrar alternativas para o efeito do ano anterior então com isso vemos no Encast uma grande oportunidade de melhorar os sistemas de alerta precoce e de adicionar novas ferramentas e evidências muito obrigado pelo seu tempo então para finalizar gostaríamos de agradecer todos os atores se as instituições colombianas presentes no showcase e queremos dizer que essa aqui é a base do produto que esperamos melhorar em colaboração com as instituições que permitam por um lado melhorar essas taxas de acerto a escala de prevenção e poder também melhorar o produto para algo que realmente ajude na tomada de decisões muito obrigado a todos e agora eu passo a palavra novamente para Rachel muito obrigada Maurício e Juan Daniel agora vou apresentar Merci em Córdoba Merci Bobor Córdoba do Equador muito bom dia a todos é um prazer para mim estar aqui com vocês em diferentes partes do continente americano e de outras partes do mundo também eu sou Merci Bobor Córdoba sou professora da escola superior politécnica do litoral também sou cientista da Pacific International Center for Disaster Reduction e eu vou fazer minha apresentação em espanhol e vamos ver um pouco o que é que temos justamente com o processo do EndCast que utilizamos aqui com o grupo de Barcelona liderado pela Rachel isso e o caso de estudo que vamos apresentar agora é justamente aplicado ao que aconteceu em 2015 vocês conseguem ver a minha tela completa? conseguimos obrigada muito bem primeiro então eu vou apresentar aqui o mapa do que foram os dados dos casos da dengue justamente para 2015 com os dados do Ministério de Saúde Pública nesse ano vocês veem que tivemos uma grande quantidade de casos e vocês veem na coluna da esquerda que tem 76.678 casos então foi uma grande epidemia com esses dados desse ano foi aprovado o modelo que foi apresentado pela Chloe e os colegas da Colômbia também nesse caso no Equador com essas escalas de resolução uma escala é a que você está vendo aqui que é no nível da província e no nível de província nós temos 24 e a outra escala é no nível de Canton que temos 221 o objetivo era explorar como esse modelo selecionado trabalha com as diferenças e os potenciais benefícios é muito parecido com o que nossos colegas da Colômbia nos apresentaram o modelo selecionado trabalha ou utiliza variações sazonais utiliza variações anuais interanuais para captar justamente essa variabilidade sazonal mensal e interanual e para isso também introduz uma faixa espacial que nos interessa justamente para determinar a diferença nos casos do território e depois as três variáveis que já vemos que são consistentes nesse trabalho uma delas tem a ver com a temperatura média nesse caso com uma variação de zero para dois meses a precipitação média também com uma demora de dois meses e no caso do Ninho 1 mais 2 que é a região que está muito mais próxima da área continental do Equador um período de demora de um mês vamos ver então os resultados que temos aqui vocês veem esses mapas que são de risco de surtos de dengue e aqui temos esses resultados que correspondem a três meses de antecipação se vocês compararem isso com o Ministério da Saúde vocês vão ver que se mantém a consistência com a espacialidade e a distribuição então os resultados demonstrados aqui para esse ano 2015 esses três meses apresentaram bons resultados boa correlação com os dados que eram tomados durante o ano todo isso foi até abril e justamente para ter a previsão para o mês de julho tem essas quatro províncias onde vemos que está em vermelho que são duas da costa e uma que está na parte mais do subtrópico na parte baixa subtropical dos Andes que é a área de alto risco de surto de dengue para esse ano já no caso do cantão vem aqui a diferença na escala de resolução espacial temos 221 e aqui é mantido o esquema de onde estava a presença das áreas de maior risco Mananvi aqui com esses cantões que podemos identificar alguns deles São Vicente Toságua algumas populações específicas da costa como Areninhas e outras populações mais para o interior do país muito mais aprimorado já não se vê em todas as províncias mas dá para ver justamente esses pontos de maior presença de um surto de dengue em termos do que o modelo oferece há diferenças mínimas realmente consistente e o que acontece é que quando trabalhamos no nível de cantão temos alguns benefícios o benefício é que reduz a incerteza mas também para efeitos de o que é que podemos fazer em termos de colaboração com o Ministério da Saúde Pública pode ser muito mais informativo com o trabalho no nível dos grupos locais então para ir finalizando basicamente o que temos aqui são os resultados justamente de como foi apresentado o modelo e na parte vermelha temos o modelo dos resultados temos por exemplo a probabilidade as taxas de acertos do modelo implementado isso com os três meses e o que está em azul corresponde ao que se chama de modelo estacional ou sazonal que é chamado do modelo current nesses dois podemos ver que os três meses e com a caracterização do modelo como foi apresentado nos dá maiores taxas de acerto vocês aqui veem essa área sob a curva de 85 que é bastante bom com uma taxa de acertos de 75% uma taxa de falsos positivos de 20% quando trabalhamos com a previsão do modelo no nível de cantão e no nível da província diminui um pouco aqui tem 76 a taxa de acertos 68% e a taxa de falso positivo aumentou para 31% então quais seriam quais seriam as mensagens finais nesse resumo que fizemos da aplicação do modelo que os resultados são bastante bons aceitáveis e com esses três meses na base podemos fazer um trabalho interessante de intervenção de teste de pivote estamos trabalhando em conjunto com os militares de saúde pública e com as unidades que estão no território na parte espacial embora seja certo que aparentemente não há muita diferença e embora ainda tenhamos algumas dificuldades em termos da destreza na previsão achamos que um tema de qualidade dos dados e de melhorar a estrutura de dados tanto no tempo quanto no espaço e poder ter isso representado para melhorar os processos de previsão então pensamos que essa é uma grande oportunidade o indicador de El Nino realmente nos dá esses três meses que são muito importantes para tomar ação e eu pensaria que é bem interessante trabalhar no nível de cantão porque isso nos permitiria como eu já disse trabalhar em intervenções específicas verificar como a Rachel já disse intervenções passadas modelar para o passado fazer um RINCAST para ver se algumas intervenções de anos específicos podem ser refletidas no modelo e obviamente dependendo da gravidade dos dados que possamos ir conseguindo incorporar outros dados como por exemplo o circulante no caso da dengue houve outra informação que presta para melhorar a qualidade da previsão com isso finalizo e muito obrigada pela sua atenção Muitíssimas gracias Merci Muito obrigada Muito obrigada Merci Agora gostaria de dar a palavra a Paloma Cárcamo que também trabalha com nosso colega Carrasco da Universidade Peruana Obrigado Rachel Obrigado a todos por sua atenção eu gostaria de fazer a minha apresentação em espanhol eu faço parte do Laboratório de Inovação de Saúde da Universidade do Peru Catia Nojeredia eu gostaria de falar sobre os resultados de validação do modelo que nós selecionamos para prever os surtos de dengue no Peru Esse é o modelo a nível de província e implementado só na costa e também na floresta do país Esses são os casos de dengue no nosso país entre 2000 e 2023 como podem ver tivemos um pico muito alto em 2023 Usamos os dados entre 2022 para o modelo e os dados de 2023 foram os usados para validar o nosso resultado Eu gostaria de mostrar quais são os efeitos do modelo para o Peru Usamos a média da temperatura mínima de precipitação de 1 mais 2 del Nio temperatura do mar porque tem mais conexões com as variações meteorológicas do nosso país usamos a variável mensal para diferente de áreas ou a costa ou a floresta e também variações anuais por departamento e eles nos ajudam a estabelecer a variação espacial não houve efeito na temperatura mínima como podem ver isso é negativo uma temperatura negativa que se torna positiva em algum momento o nível de precipitação houve um maior risco numa taxa específica e depois cai isso concorda com o que Rachel falou e também com o que encontramos a literatura em relação ao efeito das variáveis meteorológicas para o impacto da dengue anomalias na temperatura da superfície do mar usamos usamos o mês menos três esse critério aqui mês menos três na costa consideramos de Angas até Tangas essa é a região centro central do Peru e essa região da floresta da Amazônia temos eventos do El Nino na costa do Peru e o impacto geralmente acontece na costa norte com maior precipitação e temperaturas mais altas esse impacto também pode afetar a costa central e sul geralmente geralmente não existe muito impacto na área da floresta amazônica mas existem algumas diferenças quando temos anomalias no SST temos impacto muito alto mas existe um efeito positivo na costa norte e negativa para a costa centro-sul e também para a floresta esses impactos são diferentes isso faz sentido principalmente quando incluímos os dados de 2022 vimos que a costa centro-sul teve uma diferença no impacto e isso destaca a variabilidade do El Nino no efeito em cada país e temos que usar dados atualizados para realmente refletir o que acontece no nosso país eu gostaria de mostrar como que o nosso modelo se saiu vamos focalizar nesse gráfico à direita primeiro aqui podemos ver positivos verdadeiros que foi previsto que haveria um surto ou alta probabilidade em agosto setembro outubro novembro dezembro 2023 o negativo verdadeiro é o verde claro e o modelo disse que havia uma probabilidade baixa e realmente não houve surto não atingimos o limite de casos para determinar um surto e em rosa claro os falsos positivos e o mostra que o o surto era provável mas não aconteceu e os falsos negativos e aqui o muitos das províncias que nunca relataram casos de dengue relataram casos pela primeira vez talvez o modelo teve algum modelo preditivo para esses casos mas se considerarmos os casos reais de informação isso pode melhorar é difícil prever o efeito del ninho na floresta amazônica o modelo achou mais difícil prever os casos aqui se incluirmos a informação em cada ano em tempos real podemos melhorar essa previsão mas podemos ver que as percentagens são mais altas do que 50% isso mais 60% na verdade aqui temos os verdadeiros positivos e verdadeiros negativos isso mostra que a previsão é bastante confiável esse modelo é bom relativamente bom quando queremos prever um surto mas isso não quer dizer que a informação fornecida para o número de casos seja preciso precisamos verificar quão próximos dos números reais estão os casos previstos se considerarmos esse graph barra em relação a falsos positivos falsos negativos aplicada a costa o modelo tem é até melhor temos uma área sob a curva de 0,76 e taxa de acerto 65% e alarmes falsos 26% os falsos negativos estão encontrados na floresta e na costa central e realmente podemos incluir os modelos de dados de 23 usamos os dados básicos de 2022 se tivéssemos a informação dos dados de 23 podemos melhorar o modelo de previsão resumindo esse modelo foi útil e é bom para prever o surto de o risco de surcos em nível de diferentes províncias e isso pode ser feito num período de um a seis meses nesse horizonte de um a seis meses para melhorar as previsões do modelo é importante atualizar o modelo periodicamente para fazer isso é importante ter a colaboração dos governos instituições e assegurar a sustentabilidade do modelo muito obrigado 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 Paloma Agora gostaríamos de chamar Martim Lotto Batista Ele é Ele vai compartilhar um caso do uso de um sistema para prever leptospirose na Argentina e no Brasil Martim Obrigado Raquel Meu nome é Martim Lotto Batista Eu faço parte do grupo da Rachel do Centro de Supercomputadores de Barcelona Eu já estou trabalhando lá há cerca de dois anos e hoje eu gostaria de falar sobre alguma coisa diferente Não sobre dengue Eu gostaria de falar sobre o nosso modelagem para as tomadas de decisão em surtos de leptospirose principalmente no cone sul da América do Sul Brasil e no leste da Argentina Na Argentina nós estamos trabalhando com um conjunto de doutor Miller na Universidade Nacional e a sua equipe É um prazer trabalhar com eles e eles estão participando aqui e eles podem participar do debate depois Um contexto se vocês não conhecem leptospirose é uma doença causada por diferentes bactérias que são excretadas por roedores principalmente ratos isso permanece em fluxo de água mas a maioria das infecções são assintomáticas pode haver febre em alguns casos pode se tornar graves portanto eles afetam a vida do paciente mas o que é mais importante aqui é que à medida que a doença continua circulando entre os roedores ou ratos ele é sensível ao clima e é sensível também a enchentes porque quando há excesso de água os ratos acabam entrando em habitações humanas e existe essa coabitação com os ratos então ao usar esse instrumento climático que nós mencionamos nós podemos aprender que existe o risco de exposição para pessoas e ajudar a desenvolver medidas de prevenção para reduzir o impacto da doença nesse caso específico nós usamos registros para os sistemas de vigilância em Santa Fe e Rios duas províncias na Argentina e também a área metropolita do Brasil na Argentina nós analisamos três departamentos em 2022 que tiveram cerca de 75% dos casos de leptospirose no banco de dados e temos também na cidade de Rosário em Santa Fe isso aqui é bastante repetitivo mas a partir da formulação que já foi explicada ao longo das outras apresentações utilizamos um modelo temporal independente para cada uma dessas regiões que eu mencionei anteriormente utilizamos uma combinação de efeitos randomizados sazonais e também interanuais e depois de realizar uma seleção de modelos com uma grande diversidade de ondas de ajuste acabamos encontrando uma taxa que pode ter um efeito tardio de três meses no surto de leptopirose e combinado com processos climáticos locais que tendem a ser mais imediatos por exemplo esse aqui de três meses vai em torno de um e dois meses à excepção de Paraná que tem uma temperatura média de um a três meses e uma precipitação de dois para quatro meses então utilizando essas associações medimos a capacidade de predizer a ocorrência dos surtos comparando com um modelo estritamente operacional esse modelo de referência se baseia no conhecimento empírico do mês A e mês B vemos aqui a maior quantidade de casos registrados nos hospitais nesses quadros o único que estou mostrando é o balanço o balanço entre a quantidade de surtos e a especificidade na captura desses surtos mas o que mais me interessa mostrar é que comparando com o modelo de referência em todo caso temos um aumento da área sob a curva que diz que tem uma melhor capacidade de descrição dos surtos a futuro que vai de 22% na capital até 45% que é muito alto na cidade de Rosário e também temos uma redução na quantidade de falsos positivos chegando a ser tão alta comparado com o modelo de referência no departamento de Paraná com 92% ou baixa com 25% esses pronósticos ou essas previsões alimentam diretamente a plataforma de Endcast que Daniel mostrou e pode ser traduzida em boletins informativos em saúde pública os relatórios são a forma de nos comunicar com colegas e esse exemplo ou eu melhor dito aproveitei para mostrar exemplos diferentes no caso da Argentina eu mostro o que seria um boletim gerado em janeiro desse ano que mostra a probabilidade de risco para cada um desses departamentos observando para adiante para os próximos seis meses e no caso do Brasil mostro o boletim gerado para julho de 2024 que o mais recente que temos que mostra as probabilidades mensais ou o nível de risco para cada uma dessas regiões para finalizar eu gostaria de salientar a importância do uso dessas ferramentas de previsão para captar sucessos semelhantes em regiões que aparentemente são diferentes em ambas as regiões encontramos uma sazonalidade semelhante ao que aconteceu El Nino e há um efeito mais imediato de eventos climáticos locais como podem ser as temperaturas ou as chuvas contudo também devemos considerar as diferenças que há entre essas regiões como por exemplo o oceano Atlântico deveria ter um efeito de retroalimentação contra El Nino que é um evento do Pacífico em regiões da costa como a metropolitana de Valles é por isso que tem muito trabalho para fazer temos também a nossa ferramenta com novas regiões incluir regiões que nos permitiria ter modelos mais completos espaciotemporais que nos permitam ajustar e aprimorar dados para aumentar a eficácia na produção das previsões e por sua vez também nos permitiria a possibilidade de adaptá-lo às necessidades específicas de cada região e de cada sistema com isso finalizo a minha apresentação e eu passo a palavra e estou fico feliz em responder qualquer pergunta muito obrigada Martim agora vou passar a palavra para Chloe Fletcher que vai mostrar algumas das inovações a utilizar a plataforma obrigada Chloe e isso então para esse último caso de estudo eu vou mostrar a capacidade estendida da NCAST framework que mostra o efeito composto dos extremos climáticos para o risco da dengue isso foi desenvolvido para o Brasil e Barbados então nos últimos anos trabalhando em colaboração com a região do Caribe incluindo agências locais e regionais e serviços meteorológicos e pesquisadores para desenvolver sistemas de alerta precoce personalizados para Barbados Granada e Santa Lucia esse trabalho foi realizado em 2018 que estudou o efeito das secas e das altas temperaturas em Barbados nesse trabalho a pesquisa mostra o risco da dengue que aumentou 4 ou 5 meses depois das secas e também com condições de umidade como podemos ver na parte esquerda é importante saber que a temporada seca e a umidade tem a ver também com o índice de precipitação e nesse estudo o que podemos ver justamente é que há uma correlação importante mas não foi considerado os efeitos dos extremos climáticos sejam variáveis que acontecem combinadas como por exemplo o impacto das temperaturas e as secas podem estar relacionadas com o seu próprio efeito na doença portanto desenvolvemos um modelo de interação composta para a previsão da dengue com três variáveis incluindo temperatura SPI de longo prazo ou com demora longa de pelo menos seis meses e também um SPI de uma demora curta de três meses aproximadamente e esse modelo mostra os efeitos individuais de cada variável para o risco de dengue que podemos ver na fila superior e temos impactos separadamente sobre essas variáveis e também os efeitos compostos para cada uma dessas combinações dessas três variáveis então vocês podem ver cada uma das variáveis cada par de variáveis na segunda fila que podemos ver como interagem ao uní-las e ver quais são as condições também estamos também estamos vendo a combinação na parte inferior tudo isso todos esses efeitos agregados mostram o efeito sobre o risco da doença e outros efeitos que conseguimos ver como comentamos anteriormente então para mostrar como SPI encaixa em barbados aqui temos uma série que mostra de cima para baixo os casos de dengue mensais o índice de El Nino o SPF6 e também a temperatura média na parte inferior podemos ver aqui a relação entre SPI e El Nino 3 mais 4 indicando que El Nino está altamente associado com as secas em barbados e com leninia associada também com as condições de umidade extrema depois de ter mostrado o aumento da fase seca para a fase úmida podemos ver então que no nosso modelo final temos uma análise para determinar o modelo apropriado para implementar em barbados que tem um SPI de 5 meses e um curto de 1 mês só e também um médio para predizer os surtos de dengue em barbados isso aqui mostra que estamos utilizando previsões com dados requeridos para poder gerar essa previsão de surto de dengue com 3 meses de antecedência por exemplo em março esperamos ter a previsão dos casos de junho por conta da falta de associação podemos utilizar uma combinação dos dados e das previsões para poder fazer justamente essas previsões e também ter esses dados do mês anterior ao nosso previsto para poder ter uma maior precisão na previsão então vemos o efeito composto em diferentes cenários podemos explicar isso mais em detalhe na parte esquerda podemos ver as condições de barbados e na direita temos a temperatura mais cálida na esquerda seria mais fria e na direita mais quente temos as condições que é mais 2 e no eixo x e no eixo y vemos as condições na direita temos um aumento de risco de dengue então aqui vemos em cor cinza e depois uma época com as condições climáticas que se tornam mais quente em barbados como podemos ver na parte esquerda que especifica o risco menor de dengue vem quando temos períodos de maior frio prolongado e também condições mais secas na esquerda também foi desenvolvida uma área de precipitações esquemáticas vamos mostrar como foi aplicado recentemente diferentes lugares do Caribe em junho de 2024 incluindo a última fase em barbados temos um nível de risco que foi enviado em março de 2024 uma previsão de risco de dengue em junho de 2024 que também isso foi verificado podemos também mostrar isso em preparação e com a nossa colaboração trabalhamos de mãos dadas com a iniciativa de conscienciação de barbados e com outras agências locais para identificar quais ações podem ser associadas com cada um desses riscos para nos preparar para a epidemia temos mais informação preparada para essa previsão que estará disponível em outra publicação também queremos avaliar como essa metodologia interage no país para ter uma aplicação bem sucedida nessa ilha também temos a informação de 2021 o aumento do risco da dengue no Brasil seguindo as condições de umidade com diferentes efeitos em áreas rurais e urbanas os resultados semelhantes que vemos antes para barbados mas decidimos explorar se há uma interação semelhante para SPI e as temperaturas que possam ser utilizadas para refletir o risco de dengue no Brasil esse trabalho ainda está em andamento está sendo realizado mas observamos resultados semelhantes ao modelo de barbados com o aumento do risco de dengue que segue as condições quentes e secas no Brasil como resultado estamos colaborando aqui com InfoDengue e com outros projetos para continuar com a previsão do risco da dengue ao longo do país especificamente para fazer previsões semanais de outubro de 2024 para setembro de 2025 produziremos então esse caso de maneira regional agregando os dados segundo cada estado eu queria lhes agradecer muito obrigado por ter escutado todas as apresentações agora vamos passar a palavra para Rachel e vamos continuar com a sessão de perguntas e respostas então nós sabemos que existem muitos eventos da linha e eles podem ter um impacto muito grande como anomalias de temperatura e precipitações e também causando enchentes secas temperaturas muito quentes ou frias e não apenas as anomalias do SST seria útil ampliar isso para mais variáveis climáticas e realizar um PCA e obrigado pelo seu feedback positivo eu vou dar a resposta para a Chloe como eu falei nós também estamos analisando outras abordagens considerando eventos climáticos mais extremos como chuvas intensas talvez em relação aos furacões recentes no Atlântico como vimos com o furacão Barrel e o que impacta com o furacão eu acho que esse trabalho no momento vai vamos ter que desenvolver mais para entrar nessas outras condições climáticas mas é uma área de muito interesse se o efeito que são mais relevantes o que vemos nos estudos de caso para dengue pelo menos é que a temperatura é uma variável mais significante e o El Ninho como uma segunda opção e precipitação e o contexto local é mais necessário para isso mas no Barbados por exemplo temos mais sucesso saindo dessa estrutura para essa metodologia de prazo mais longa e curta então é muito interessante testar isso também obrigado mais alguém Maurício gostaria de comentar não eu ia dizer que é uma pergunta muito interessante vimos pelo menos na Colômbia a medida que chegamos mais próximo à Cosca a temperatura começa a subir e os indicadores são muito significantes e então resumindo parece que nem todas as variações que temos nos casos podem ser considerados a precipitação e chuva e precisamos de outros indicadores para explicar essa variação pelo menos esse é o caso na Colômbia obrigado Maurício temos uma pergunta do Diego Xavier do Observatório do Brasil casos de leptospirose são frequentemente associados com desastres ao prever casos em outras situações acabam capturando os casos básicos geralmente acontecem entre os trabalhadores expostos portanto é necessário prever a ocorrência de desastres para antecipar o surto de leptospirose o Diego quer saber se os modelos são ajustados para prever a ocorrência de desastres eu vou passar a palavra para o Martim eu vou falar em inglês agora primeira coisa que eu quero fazer é que na nossa pesquisa anterior encontrou essa ligação com eventos de enchentes os nossos publicamos esse nosso estudo na Argentina para leptospirose eu recomendo que leiam e mostra o que acontece com esses eventos extremos após esse projeto estamos pensando em começar uma colaboração mais aprofundada para ver o efeito dos eventos extremos nos surtos de leptospirose não temos certeza se poderemos identificar eventos extremos mas podemos prever por exemplo as dinâmicas e como isso pode ser traduzido para a probabilidade de um surto isso também é um convite a todos aqui que tem ideias para ajudar e podemos estabelecer isso obrigado Martim vamos trabalhar com o departamento do Brasil para esse caso sim obrigado Rachel eu gostaria de dizer que a nossa comunidade existe um banco de dados muito grande para a região que é chamada Desinventar que oferece informações e informações precisas que essa informação pode ser bem mapeada para um nível de alta resolução assim como a cidade eu acho que essa informação que já está no sistema e padronizada e agregada alguns anos é bastante linear pode ser usada para esses modelos e pode ser significante especialmente quando vemos outros eventos que podem determinar a frequência e taxa de retorno é algo que temos que explorar em modelos futuros eu gostaria de agradecer toda a equipe por esse esforço incrível reunindo todos os nossos parceiros para melhorar a previsão de doenças infecciosas na região da América Latina e do Caribe eu gostaria de agradecer o Welcome Trust pelo seu apoio e também o AIA e por subsidiar esse webinar e aos intérpretes e que assim ajudam a disseminar o nosso trabalho esperamos poder organizar o nosso próximo evento com outras atualizações tenham um bom dia e Obrigado.